Fala aí galera, aqui quem fala é o Tio Blinder e no vídeo de hoje a gente vai citar alguns jogos de graça na Steam que você precisa jogar, games muito bons, que realmente valem a pena e nesse vídeo a gente vai citar alguns jogos que vocês ainda não conheciam e vamos citar alguns jogos mais famosos que eu realmente recomendo, eu joguei, gostei pra caramba e se você jogar esses jogos com certeza você vai gostar também Bom pessoal, já vai deixando aquele like, compartilha o vídeo, é nóis e bora pro vídeo Pra começar a lista de hoje eu trago o game Brawl of Ages, um jogo sensacional de cartas no estilo de Clash Royale Basicamente nesse jogo a gente vai ter que usar a estratégia pra destruir a torre dos nossos inimigos São várias cartas no game e ele é bem parecido com Clash of Clans A diferença é que em vez de jogar o jogo no Android, a gente vai jogar ele no PC Ele é um game muito legal, totalmente grátis e com certeza vale a pena O segundo game aqui da nossa lista é o jogo Defiance Que ficou bem famoso porque ilustrava um cenário futurístico e também é um dos poucos jogos de mundo aberto que são gratuitos na Steam Nesse jogo a gente vai estar em um planeta alienígena E vai ter que lutar em meio a um mundo grande pra poder explorar Fazendo várias missões, naquele estilo um pouco de RPG Mas também muito sandbox A gente não é obrigado a seguir nenhuma missão ou coisa do tipo A gente pode sair pelo mapa literalmente fazendo o que a gente quiser Pegando novas armas e interagindo ali com os players em um modo online O jogo 3 da nossa lista é um game bem interessante chamado Gigantic Pra quem já jogou Paladins vai se familiarizar bastante com esse jogo Ele tem um gráfico bem legal, cartonizado e ele é um pouquinho pesado Então se você tem um PC meio fraco, provavelmente você não vai conseguir rodar esse game Mas se você tem um PC um pouco melhor, esse jogo realmente vale a pena e tá totalmente grátis na Steam Ele é basicamente um jogo de estratégia onde você vai escolher entre vários heróis Cada herói vai ter uma arma diferente e uma skill diferente também O seu objetivo vai ser entrar em partidas online e usar estratégia pra poder ganhar as partidas nesse estilo de jogo Deathmatch Robocraft Esse jogo também ficou bem famoso Mas talvez, se você ainda não conhece É um jogo que eu recomendo demais Ele é basicamente um dos jogos mais liberais de construção que eu já joguei de toda a Steam E o melhor de tudo, ele é totalmente gratuito e roda ali em PCs mais fracos No jogo a gente vai basicamente construir um robô da forma que a gente quiser Pode ser desde um robô voador até criar um navio ou algum tipo de carro pra poder pilotar dentro do game Mas não é um jogo de construção não galera, ele é um jogo de PVP No caso a gente vai construir esses robôs pra depois sair no modo online batalhando com todo mundo Esse jogo é muito liberal, a ideia de batalha dele também é muito top O multiplayer é um dos melhores E o melhor é o jogo totalmente de graça que você pode baixar agora no seu PC Agora vamos falar de dois jogos de FPS O primeiro que eu trago aqui pra vocês é um jogo de graça que você também precisa jogar Falou pra você do Heroes in Generals E se você não conhece esse game, você precisa dar uma olhada nele Bom, você provavelmente já deve ter ouvido falar de Battlefield Battlefield 1 no caso lembra pra caramba o jogo Heroes in Generals No Heroes in Generals a gente vai jogar em um estilo de jogo FPS multiplayer no meio da guerra mundial A gente vai ter várias armas, aviões, tanques pra poder controlar E o jogo lembra muito o Battlefield Tem várias armas, desde snipers até uns rifles ali da segunda guerra mundial E com certeza Heroes in Generals é um dos melhores jogos pra você poder jogar em modo multiplayer de FPS mais Steam O jogo não precisa de um PC tão forte e roda ali em PCs mais medianos Mesmo sendo pra PCs medianos, ele tem um gráfico sensacional e eu recomendo demais pra você Finalizando a nossa lista, vamos trazer o Tactical Intervation Ele é basicamente um game do estilo de Rainbow Six Siege Onde a gente vai ter vários cenários Aquela ideia de FPS tático com várias mecânicas Desde rapel até como poder dirigir carros dentro do game Ele tem até uma ideia de mundo meio aberto A gente consegue literalmente dirigir carros, batalhar em um modo multiplayer E com certeza esse jogo vale muito a pena Ele também roda em PCs fracos Você só precisa de ter 3 GB de RAM pra rodar E apresenta uma ideia de FPS num estilo de Rainbow Six Siege Galera, se você ainda não conhece esse jogo Sem dúvida ele é um dos melhores Então é um outro game que você precisa jogar E é de graça na Steam Bom pessoal, eu vou finalizar o meu vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado desses jogos O link deles vai estar aí na descrição Se não tiver o link vai ter o nome aí Pra vocês baixarem Todos eles são jogos insanos Que realmente valem muito a pena E talvez você ainda não conhecia E são games que você precisa jogar Bom pessoal, um grande abraço aí pra todo mundo Galera, se você tá acompanhando o canal Se inscreve aí e marca aquele sininho Pra receber a notificação dos nossos vídeos, beleza? Deixa aquele like e também dá uma passada Na nossa loja parceira Que é a loja Panda e Google Lá você encontra gadgets E também capinhas de celular sensacionais Pra poder colocar no seu celular Lá também tem vários produtos gamers Desde teclados, mouses, mousepad Entre outros Em breve eu vou trazer uma promoção insana Da Panda Good Aqui pra vocês Bom pessoal, é nóis Um grande abraço E eu te vejo no próximo vídeo